Mara, safadão, tô aqui pra cantar um pouquinho da música nova da Márcia Felipe, que é um sucesso. Pra mim é uma das mais bonitas que ela já cantou, não quer, é Quatro Sorrisos. A música é assim, ó. Eu quero aproveitar você, cada segundo que eu tiver ao seu lado. Quero te amar como se não houvesse o amanhã. Já decorei seus quatro tipos de sorriso, tem o sem graça que me tira o juiz e o exagerado. E aquele depois do amor me pedindo no abraço. Você desperta um lado meu que é só seu, e eu desperto um lado seu que é só meu. Que é só meu. E quando eu chego perto da sua boca, a gravidade vai perdendo a força. Quando eu te beijo até o relógio parar, o nosso amor já tá fazendo mágica. E quando eu chego perto da sua boca, a gravidade vai perdendo a força. Quando eu te beijo até o relógio parar, o nosso amor já tá fazendo mágica. Quatro Sorrisos. Sucesso.